Música Nós estamos num trecho da avenida Antônio Fidelis do Parque Amazônia, um trecho que deve dar no máximo 300 metros, onde os moradores daqui enfrentam um problema que é um misto de morosidade do poder judiciário, com a falta de consciência de pessoas que saem de outras regiões para jogar lixo e entulho aqui nesse trecho. Para se ter uma ideia do exato local onde nós estamos, aquele movimento de carros lá na frente, André, já é a Avenida Rio Verde, nos fundos dos correios da Vila Brasília. Pelo projeto, a pista vinha duplicada e deveria passar por esse trecho aqui e ir até a região do Parque Amazônia, já um pouco mais afastado daqui. Só que a obra parou exatamente nesse trecho. Isso porque durante uns 20 anos, essa área aqui era uma espécie de invasão. Uma área conhecida como Rocinha ou Favela da Rocinha, que começa lá no Setor Pedro e vinha até aqui. A prefeitura retirou várias famílias dessa região, inclusive a gente pode ver onde ficavam as casas. Ficaram pisos e alguns vestígios do local onde eram as casas. Algumas famílias que viviam aqui foram transferidas para loteamentos, para residenciais da prefeitura. Só que algumas famílias, pelo menos 15 famílias, se recusaram a sair. Como essas casas que estão aqui, são mais ou menos 15 imóveis que os moradores entraram na justiça questionando o valor da indenização da prefeitura. Resultado disso, a duplicação da avenida parou, exatamente onde a gente pode ver ali na frente. Só que os moradores daqui vêm enfrentando algumas consequências. O senhor mora aqui nessa avenida há quanto tempo? Há uns 25 anos. A prefeitura tirou as famílias daqui, mas o asfalto não chega nesse trecho. Não, não. A prefeitura já esteve aqui, o povo entrou na justiça e não sai e não dá continuidade no asfalto. E nós enfrentando aqui poeira, quando chove isso aqui vira um rio, não tem nem como entrar dentro de casa e a prefeitura cobrar o imposto, ela cobra. Agora, ali, André, a gente vê que naquele trecho ali tem até buraco, né? Alguns moradores têm até dificuldade em chegar com o carro em casa. Com certeza, é muito difícil, né? Sem contar a bandidagem que tem aí, né? E tem essa viela aqui, André, olha aqui, onde, segundo os moradores, acaba virando passagem para usuários de drogas e criminosos também. Correto. É muito mesmo o número de bandidagem que tem aqui. Inclusive, aconteceu esses dias, né? Os caras jogando lixo aqui, meu filho foi filmar, eles partiam para cima dele com um pau, quase que machuca, né? Eles moram aqui bem em frente ao local que nós estamos e o Murilo abriu o portão de casa e percebeu que o pessoal estava jogando lixo, descarregando esse lixo aqui. Murilo, conta para a gente. Você começou a filmar e você acabou sendo agredido, né? Isso, exatamente. Quando eu comecei a filmar, né? Eu cheguei mais próximo para pegar a placa do carro, porque o intuito era mostrar a atitude das pessoas, né? E filmar a placa dele, né? Para, posteriormente, fazer uma denúncia, né? Aí foi quando ele, um dos elementos que estavam na caminhonete, desceu da caminhonete e veio para cima de mim com um pedaço de pau, mais ou menos uns dois metros de altura, e partiu para cima de mim e me agrediu. Na sequência, a gente vê que você chega a cair com a agressão. É, exatamente. Na hora que ele desfere o último golpe, ele acaba acertando a minha mão, né? Ele derruba o meu celular. Aí, nessa hora, é quando para de filmar. Olha aqui, ó. Ainda tem alguns sinais, né? Que você estava filmando, ele bateu com o pedaço de pau e atingiu a sua mão. Exato. Acertou a minha mão. Para a minha sorte, não houve fratura, né? Mas, durante uns dois, três dias, eu fiquei com a mão bem dolorida, quase não estava conseguindo fechar. Tinha um segundo homem que estava nesse carro, já com o facão na mão. Exato. Eram três. Um ficou dentro da caminhonete, aí o outro saiu com o facão também, daqueles corta a cana, e partiu, né? Para cima também. Só que não chegou perto, não. Deixou só o outro agindo, né? E vocês estão cansados de ver imagens como essas aqui? Não, é problema todo dia. É problema todo dia. Quando é uma coisa, é outra. Só o imposto que eles cobram. Aí eles vendem. Então, aqui, tem usuário de drogas, tem criminosos. O pessoal transformou essa área quase que num depósito de lixo. Perfeitamente. É um depósito de lixo mesmo. Você procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência. Correto. Foi feito um boletim de ocorrência, fiz o exame no ML, do corpo de delito. Foi feito todo o procedimento possível, né? Legal para a gente poder ter uma punição para essas pessoas, né? Agora, não foi a primeira vez que você flagrou pessoas jogando lixo em Túlio aqui? Não, isso aqui é direto. O que vocês esperam do poder público aqui nessa região? O que a gente espera é que seja terminada essa via, né? Que seja asfaltada o quanto antes e que o problema seja sanado. O sonho de ver o asfalto na porta de casa continua, né? Com certeza, né? Se medidas não forem tomadas, a população vai continuar jogando em Túlio aqui, né? Exato. Infelizmente, esse é um problema da nossa sociedade, né? Eu falo não só aqui, né? Existem muitos locais aqui em Goiânia que com certeza sofrem esse mesmo problema. Às vezes não em via pública, mas por exemplo em Lotes Baldios, que tem próximo de casa, alguma coisa nesse sentido. Então, a população também tem que ter essa consciência, né? Não adianta a gente esperar dos políticos se a gente também não dá o nosso exemplo como cidadãos. Bom, aqui nesse trecho, debaixo dessas mangueiras aqui, que foram plantadas pelos moradores da antiga favela que tinha aqui, estão servindo, inclusive, olha aqui embaixo, várias sacolas com lixo, lixo que é jogado por pessoas que passam aqui para jogar, para descartar esse material. Aqui, olha, resto de abacaxi, que inclusive colocam fogo nisso aqui, e seria um morador aqui do lado que trabalha com frutas, mas ele estaria jogando esse material. Olha aí, ó, pedaço de computador que o pessoal joga. Aqui tem mais lixo doméstico também, logo à frente, né? Que o pessoal simplesmente passa, né? Durante o dia, durante a noite, para descartar esse material. Aqui à frente tem pedaços de madeira também. Olha aí, ó, tem madeira. Ali tem uma TV. Na rua também tem restos de material de construção. Mas quando a gente caminha aqui um pouco mais para a parte que tem asfalto, a gente percebe, né, o problema. Se essa avenida tivesse continuado com a duplicação, ligaria que essa região da Avenida Rio Verde, que fica ali atrás dos Correios da Vila Brasília, até a região do Sindicato dos Servidores Públicos, o Sindigoiania já na região do Parque Amazônia, aquela região lá. Mas parou e ao longo desse trecho aqui, é comum a gente ver, infelizmente, né, moradores jogando lixo e o local virou até descarte de animais mortos também. E depois desse trecho aqui, de cerca de 300 metros sem asfalto, aí, a partir desse ponto aqui, ó, recomeça o asfalto na Avenida Antônio Fidelis. Tudo isso aqui deveria já estar duplicado, né? Mas hoje o que a gente vê é isso aqui, ó. Essa área também que continua servindo como área para descarte de lixo e entulho. Essa área todinha onde deveria ser a duplicação da Avenida Antônio Fidelis, tem isso aqui, ó, entulho, resto de material de construção e o mato que cresce, o mato alto aqui nessa região. Ali do lado, André, tem uma nascente, né, tem uma nascente ali, mas que, segundo os moradores, não estaria sendo preservada. Vamos entrar aqui nessa espécie de estrada paralela. Olha aí, ó, aqui tudo tinha que ter asfalto, se a Avenida Antônio Fidelis, né, se o assalto tivesse tido continuidade. Uma área como essa aqui, ó, continua, né, segundo os moradores, servindo para o descarte de lixo e entulho. Olha aí, ó, tem vidros de carro, tem de tudo aqui, ó. Olha a montanha de material. À frente, tem até pedaços de móveis velhos. Olha a quantidade de garrafas, algumas quebradas, outras intactas ainda, que as pessoas vêm e jogam aqui. Olha aí, ó, pedaços de banco, sofás. E o absurdo aqui é tão grande, tão grande, que as pessoas vêm... André, aproxima aqui, vamos mostrar a que ponto chega, né, a falta de respeito das pessoas nessa região. Subindo aqui nessa montanha, jogaram, estão jogando entulho no meio da rua, no meio da avenida. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, já estão jogando material na parte asfaltada. Olha aqui, ó, chegou aqui, descarregou esse material e de fora a fora é o que a gente vê. O pessoal simplesmente para aqui, descarrega, quase metade da pista aqui já está ocupada por lixo. De fora a fora, essa triste imagem que a gente vê. Olha aqui, ó, muito caco de vidro, muito vidro quebrado aqui nessa região. Então, isso acaba, de certa forma, atraindo moradores de várias regiões para jogar, para descartar lixo e entulho aqui nessa região, que deveria ser a continuidade da avenida Antônio Fidelis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho